Bom, boa tarde, senhoras e senhores. A presidenta da República fará, no final desta semana, uma visita ao Equador para participar da cúpula, da reunião de cúpula dos chefes de Estado e de governo da UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas. E com o objetivo de passar um pouco para vocês o background, o pano de fundo desta viagem da presidenta, nós convidamos o subsecretário Geraldo Itamaraty para a América do Sul, Central e Caribe, o embaixador Antônio Simões, que fará um pouco um relato aí do contexto desta viagem da presidenta da República. Com a palavra, o embaixador Antônio Simões. Bem, boa tarde a todos e a todas. Vou comentar um pouco a viagem da cúpula da UNASUL, começar comentando, como vocês sabem, que a América do Sul é uma prioridade da política externa brasileira. A visão do Brasil é ter boas relações com todos os vizinhos. E nós temos muitos vizinhos, nós temos dez vizinhos. Se nós formos comparar com outros países no mundo, os países que têm mais vizinhos no mundo são a Rússia e a China, que têm 14 vizinhos. E o Brasil tem dez vizinhos e nós vivemos em paz com os nossos dez vizinhos. E a nossa ideia, sabemos que há diferenças de tendências, diferenças de visões de mundo, mas o importante é ter com esses vizinhos um ambiente de paz, de democracia, de abertura econômica e de cooperação. E a UNASUL é um elemento muito importante na consolidação desse ambiente. A UNASUL, além desse objetivo prioritário, tem também o objetivo de trabalhar e nos ajudar a ver melhor e a equacionar as potencialidades da região. Na América do Sul, nós temos hoje a maior reserva de petróleo do mundo, a terceira maior reserva de shale gas. Nós temos um quinto de toda a energia hidrelétrica mundial, 93% das reservas de nióbio, 84% das reservas de lítio, um terço da água do planeta. E como consequência dessa quantidade enorme de água e de terras, nós temos também hoje a terceira maior produção agrícola mundial das principais culturas agrícolas, como trigo, milho, soja, açúcar, arroz. Ou seja, além de termos uma quantidade enorme de commodities, digamos assim, metálicas, também as commodities agrícolas. Hoje, a América do Sul é um grande supridor. É importante a gente ver que, como grande produtora energética, agropecuária e mineral, há vários temas que, pelo entrelaçamento natural, devem ser, são levados não só nacionalmente, mas há uma implicação também para a própria região e o aproveitamento disso, e a visão em conjunto disso, e a ideia de ter um ambiente de paz e abertura para isso tem a ver também com a Unasul. Agora, nós temos, adiante de nós, vamos ter agora no dia 4 e 5, a cúpula. O motivo central da cúpula são duas razões principais para termos a cúpula nesse momento. A primeira é a transferência da presidência pro tempore do Suriname para o Uruguai. Como se sabe, essa presidência vai por ordem alfabética, que agora é o momento de transferir para o Uruguai. E a outra razão também que tem é a inauguração da sede da Unasul. A Unasul, como vocês sabem, ela nasceu em 2008, o tratado estabelece que a sede será em Quito. As autoridades do Equador escolheram fazer a sede num lugar conhecido como metade do mundo, e eles se encarregaram de construir a sede. A sede é uma sede bastante interessante, um desenho muito interessante, um desenho arrojado, são 20 mil metros quadrados. A sede foi doada à Unasul pelo governo equatoriano. Esse lugar onde há a sede é o lugar em cima da linha do Equador. Então, tem essa ideia de equidistância bem interessante nessa ideia da sede. A cúpula, como eu comentei, dia 4 e dia 5. No dia 4, a cúpula vai se realizar em Guayaquil, e nesse dia vai haver a cerimônia de passagem da cúpula, a cerimônia de passagem da presidência do Suriname para o Uruguai. E também vai haver, em Guayaquil, uma reunião ministerial, uma reunião dos chanceleres. Em Quito, no dia seguinte, nós vamos ter, digamos, o segmento talvez com maior densidade, em que nós vamos ter, primeiro, uma reunião dos presidentes, uma reunião de todos os presidentes, depois os presidentes farão uma visita ao edifício sede, a reunião será no novo, no edifício sede, que está sendo inaugurado, e, em seguida, haverá a cerimônia de inauguração propriamente dita. Em termos substantivos, nessa reunião, além de todos esses aspectos que eu já comentei, os presidentes vão aprovar, no dia 1, uma declaração presidencial, também deverá ser aprovado, no contexto da cúpula e das reuniões que antecedem, o estatuto e o regulamento da Escola Sul-Americana de Defesa, que foi criada pelo Conselho Sul-Americano de Defesa. Então, agora nós vamos ter uma escola de defesa, que vai ser um centro de altos estudos, articulado com iniciativas nacionais para a formação de civis e militares. É uma iniciativa bem interessante. Além disso, os chanceleres deverão aprovar o relatório de um grupo de trabalho que trata da cidadania sul-americana. A ideia é nós trabalharmos para aprofundar os elementos de consolidação de uma cidadania da América do Sul, ou seja, uma livre circulação de pessoas, algo que já existe no Mercosul, mas agora visto dentro do contexto da Unasul. E o último ponto, também relevante, que deve ser aprovado lá, é a criação de uma unidade técnica de coordenação eleitoral. Como os senhores sabem, a Unasul trabalha muito com essa questão de eleições, mandando equipes nos processos eleitorais dos diversos países, e agora vai ser criada uma unidade técnica que vai apoiar também os trabalhos do Conselho Eleitoral. Também no contexto da cúpula, serão realizadas uma série de atividades culturais por parte do Equador, também é um seminário sobre integração regional, e uma série de atividades culturais, o que é muito interessante. Quer dizer, o Equador está demonstrando a alegria que tem de ter a sede e de também hospedar agora essa cúpula. Finalmente, para falar um pouco do significado da cúpula e do momento da integração, eu gostaria de mencionar, primeiro, a designação, em agosto, o último do novo secretário-geral, que é o ex-presidente colombiano, Ernesto Samper. Isso é muito interessante, que é um ex-mandatário. A Unasul volta a ter um ex-mandatário como seu secretário-geral, que é algo auspicioso. Também é muito interessante, nós vemos um momento na região, nesse mês de novembro, que terminou ontem, nós tivemos duas reuniões interessantes entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Primeiro, uma reunião de chanceleres, que se realizou em Cartagena, no início do mês, e, no final do mês, um seminário realizado em Santiago. Então, isso é interessante, porque se vê já, de uma forma muito clara, que as duas iniciativas caminham para uma complementação. As duas iniciativas caminham para a ideia, hoje visualizam a ideia de trabalhar juntos. E isso é algo extremamente importante, sobretudo porque isso é importante para o Mercosul, para a Aliança do Pacífico e para a Unasul, porque os membros todos, de um e de outro, estão na Unasul. Isso também é relevante para a América do Sul, e a ideia toda da Unasul e da atividade toda que exerce o Brasil é essa ideia de a América do Sul ter o seu papel no sistema internacional, dentro dessa realidade multipolar, que é o que nós todos desejamos. Bem, agora eu gostaria de abrir para algumas perguntas. Sei que não temos muito tempo, mas... Eu diria aos jornalistas que se identificassem antes de fazer as perguntas. Boa tarde, secretário. Felipe Matoso, do Portal G1. especificamente sobre a participação no Brasil. O que o Brasil vai levar para a reunião de chefes de Estado? Quais vão ser as ideias? Se vai discutir economia, articulação regional? Qual vai ser a participação específica do Brasil na cúpula? Obrigado. Bem, o Brasil vai levar à ideia de que nós temos que ter na Unasul, repetir na Unasul, esse ambiente, digamos assim, de consenso, esse ambiente de convergência. Nós sabemos que a região, como eu comentei antes, há visões diferentes, há tendências diferentes. O que é importante é nós trabalharmos onde há coincidências. O Brasil vai levar à ideia que nós devemos aprofundar a integração, trabalhando sempre nas áreas em que as coincidências forem maiores. Elisandra Paraguaçu, Estado de São Paulo. Embaixador, duas questões. Primeiro, eu queria que o senhor desse mais detalhes do que é essa escola de defesa, qual vai ser o papel dela. E a outra questão é se na agenda do presidente tem algum encontro que vá tratar especificamente dessa relação da Aliança do Pacífico com o Mercosul. Primeiro, sobre a Escola Sul-Americana de Defesa, a ideia é você fazer com que você possa, na Escola Sul-Americana de Defesa, reunir cursos e iniciativas que possam reunir militares e civis de todo o continente sul-americano. Qual é a ideia? É você mostrar o horizonte da cooperação. Isso já está sendo feito dentro do Conselho de Defesa. O Conselho de Defesa tem iniciativas muito interessantes, como, por exemplo, está se trabalhando ali a criação de um projeto de um avião de treinamento, por exemplo, que possa ser o avião de treinamento de vários dos países da América do Sul. E a ideia da escola é você poder fazer cursos em conjunto. Então, mesmo que você faça digamos assim, que seja feito um curso no Brasil ou na Argentina que possa ter militares de todos os países da América do Sul e dentro de uma linha, dentro de uma visão da própria escola sul-americana. Isso é extremamente importante porque é interessante a gente pensar o seguinte, no passado havia uma lógica diferente, só que a lógica hoje é uma lógica de cooperação. Então, nós precisamos cada vez mais trabalhar dentro dessa lógica e usar também o fato de que os militares trabalham coisas muito específicas, muito técnicas, muito profissionais e aproveitar essa experiência e dividir essa experiência. Um tem mais experiência em um determinado campo, outros em outro campo e dessa forma há um nivelamento e todos podem aprender e se aprimorar nas suas tarefas próprias da função. Em relação à sua segunda pergunta, a agenda da presidenta posteriormente vai ser divulgada, mas eu acho que não tenho elementos para te dizer. O que eu posso dizer é o seguinte, a cúpula está sendo feita dentro desse espírito que eu falei, que é esse espírito de convergência, esse espírito de consenso. Então, essa é a ideia, é trabalhar esse conceito nesse momento. Boa tarde. Embaixador Carolina Ohms da revista Isto é Dinheiro. Eu queria também mais detalhes sobre essa questão da unificação de pessoas parecida com o que já tem no Mercosul. O que poderia ser isso? Tá. Nós temos já no Mercosul e no Mercosul quando eu falo até no Mercosul e associados acordos que permitem, por exemplo, você viajar de um país a outro usando só a carteira de identidade. E no âmbito do Mercosul dos cinco, por exemplo, você tem coisas muito mais profundas, como, por exemplo, você pode pagar previdência social num país e depois você se aposentar no outro país. Tudo isso é possível hoje em dia. É claro que é cedo para dizer que na Unasul nós vamos chegar nesse ponto tão rapidamente, mas a ideia é você discutir e trabalhar na Unasul elementos que façam com que o fluxo de pessoas na América do Sul se faça de uma forma muito mais fácil para as pessoas, isso tem uma influência grande para a vida das pessoas, dos homens de negócio e, sobretudo, fazer com que também exista um mecanismo de cooperação entre os diversos países para trabalhar assuntos relacionados com a cidadania e o fluxo de pessoas. Boa tarde, César Felício do jornal Valor Econômico. Eu queria mais um detalhe sobre esse projeto da Escola Sul-Americana de Defesa, queria entender do ponto de vista policial, de temas mais adestritos a crimes entre fronteiras, que tipo de cooperação vai existir, sobretudo, em relação a narcotráfico, tráfico de pessoas e contrabando de maneira geral. Bem, a Escola Sul-Americana de Defesa é voltada para a defesa. Como se sabe, no Brasil, como em muitos países da América do Sul, há uma separação entre a área de defesa e a área policial. Em muitos países há um ou outro em que essa separação é mais tênue, mas no caso do Brasil e de muitos outros há essa separação muito clara. Então, a Escola Sul-Americana de Defesa tem a ver com a defesa mesmo, tem a ver com o lado mais militar, propriamente dito. Esse outro aspecto que você levantou, que é o aspecto da cooperação na área de segurança ou dos ilícitos transnacionais, tem um outro conselho da Unasul, que é o Conselho de Segurança e de Ilícitos, em que isso é o foco principal, em que são tratados, por exemplo, a questão dos crimes transnacionais, problemas relacionados com drogas, tem um outro conselho que trata de drogas também, mas aí mais relacionado com a parte de saúde pública, mas a iniciativa que está indo adiante nesse momento é uma iniciativa mais na área de defesa, propriamente dita, área militar, vamos chamar assim, é para diferenciar da área policial. Estão sendo pensadas outras coisas nessa área, mas não há nenhum anúncio nesse momento. Embaixador, eu de novo. Em relação à questão da comissão eleitoral, vocês vão formalizar um grupo técnico para fazer o acompanhamento de eleições? Porque isso o nosso já tem feito, eu quero saber como é que vai ser essa formalização. A ideia da unidade técnica eleitoral é criar, digamos assim, uma profissionalização propriamente dita do que é, do que são as missões de observação da Unasul. Quer dizer, hoje você já tem missões de observação, mas é importante você ter unidade técnica para você poder criar, digamos assim, um padrão Unasul de observação. E um padrão Unasul de observação que não se limite só ao momento da eleição, mas que você possa também ter pontos que são importantes acompanhar, mesmo fora daquele momento que é o momento do voto. Então, é algo muito importante isso. Como eu disse, é algo que vai incrementar, sem dúvida, a possibilidade da Unasul de atuar numa área que é uma área fundamental. São todas democracias, temos que trabalhar muito essa questão eleitoral. Alô? Boa tarde, embaixador Glaucio Eduardo David, agência EFE. sendo que a cúpula é no Equador, que junto com a Bolívia é o único país sul-americano que a presidenta não visitou nos quatro anos do seu primeiro mandato, está prevista alguma reunião bilateral com o presidente Correa? Imagino que isso, se bem a agenda está para sair, isso já está, se vai acontecer, já está sendo negociado. E alguma outra bilateral com algum outro presidente? Obrigado. Bem, esses aspectos da agenda da presidenta eu deixarei para depois a própria presidência vai divulgar a agenda. Carlos Monforte da Globo News. No caso dessa unidade técnica eleitoral, sem interferência de um país no outro, evidentemente. E se pensa em usar a tecnologia brasileira de voto nos outros países, está se estudando, já se conversou sobre isso ou não? Bem, o principal aspecto, eu acho que você mesmo, Monforte, já se referiu. A ideia da unidade eleitoral é uma ideia de não interferência, de pegar as melhores experiências e trabalhar e aplicar. Em relação à experiência eleitoral brasileira, ela, sem dúvida nenhuma, tem sido apresentada e vista e aproveitada, porque, inclusive, nós temos tido a felicidade de contar com a participação do Tribunal Superior Eleitoral nessas missões. Quando veio o secretário-geral da Unasul, há pouco mais de, menos de um mês atrás, o secretário-geral visitou, por exemplo, o presidente do TSE e conversou com ele sobre as possibilidades de aprofundar a relação do TSE com a Unasul. Agora, a questão própria do sistema eleitoral e tudo isso é uma coisa que depende de cada país. Tem países, por exemplo, que trabalham e gostam da ideia do voto eletrônico, que é o voto como nós fazemos aqui. Tem outros países, por exemplo, que preferem outras formas. Isso é uma questão interna de cada país. Agora, boas práticas, formas de fazer que sejam formas aceitas internacionalmente, conhecimento de melhores práticas, isso é algo que nós vamos trabalhar com certeza dentro dessa unidade técnica eleitoral. Boa tarde, embaixador Edgardo Loguercio da agência chinesa Xinhua. Eu queria perguntar sobre um assunto que é de especial interesse da Unasul, que é o processo de paz na Colômbia. E essa cúpula acontece no momento onde, nos últimos dias, temos tido acontecimentos importantes lá na Colômbia. Eu queria saber se está previsto algum tipo de discussão ou de análise do andamento do processo de paz e qual é a posição do Brasil ao respeito. Obrigado. Bem, o processo de paz na Colômbia é um processo interno da Colômbia, um processo que nós acompanhamos com muito interesse no Brasil. é muito importante que esse último conflito que nós temos na região, que já dura mais de 60 anos, possa terminar. Nós tivemos um desenvolvimento positivo no fim de semana, mas isso daí não é um tema específico da Unasul como um ponto de agenda. Agora, sem dúvida nenhuma, essa ideia de você ter na região um clima que vá na direção do consenso, você ter na região um clima favorável à paz, isso, de fato, é algo que tem uma influência benéfica, é uma influência positiva, mas, como eu mencionei, o processo é um processo da Colômbia e nós respeitamos muito isso e sempre que solicitados prestamos a Unasul, outros países a ajuda requerida, mas é um processo interno. Luana, da Agência Brasil. Embaixadora, eu só queria esclarecer esse ponto em relação ao fluxo de pessoas. Nessa reunião o senhor disse que vai ser aprofundado, mas pode sair alguma medida concreta, algum documento que já estabeleça outras medidas para facilitar esse fluxo na América do Sul? Há um grupo de trabalho que já fez um primeiro mapeamento do que precisa ser feito. O que agora nós vamos obter, o passo que nós vamos dar agora é dizer ao grupo de trabalho que vá adiante e examine as possibilidades de caminhar nessa direção. É preciso entender que nós vamos fazer algo numa área em que o Mercosul também já atuou. Então, é importante que nós façamos algo que venha realmente a consolidar a situação favorável que existe e não criar outros elementos que não é o que nós queremos. Então, não é um trabalho muito simples, envolve legislação de 12 países, normativa de 12 países, em cada país essa situação é diferente, o Ministério aqui isso se vincula, essa questão da entrada de pessoas é diferente, não é uma coisa muito fácil, mas é muito importante que nós façamos isso, porque isso é algo que, digamos assim, tem uma influência direta na vida das pessoas. Bom, a todos muito obrigado, sobre a programação específica da Presidenta da República, nós a divulgaremos assim que ela estiver definida. Muito obrigado a todos.